Olá, vamos falar de pessoas que morrem por selfie? Um inscrito, Gustavo, ele me mandou até o link mandou a sugestão do tema e um link de uma reportagem da BBC que menciona uma pesquisa feita nos Estados Unidos que diz que 259 pessoas morreram tirando selfie entre 2011 e 2017 É um número muito grande e a pesquisa acompanha também o aumento e a coisa vem aumentando muito de ano a ano são pessoas que morrem se fotografando em lugares perigosos em situações perigosas, na beira de um precipício entrando numa jaula de um animal perigoso e as pessoas fazem isso para postar em redes sociais no Instagram, no Facebook e normalmente são Instagrams abertos a pessoa não faz isso para mostrar para a sua família para os seus amigos mais próximos ela tem uma necessidade de que isso seja visto por muita gente essa necessidade de admiração é que mata a pessoa e não a selfie percebe, o risco que a pessoa se coloca para ser vista para ser admirada para ser reconhecida com a pessoa que faz coisas extraordinárias leva a um limite extraordinário e isso fala muito das pessoas de forma geral eu não estou aqui para acusar quem fez essa selfie, quem fez aquela, quem faz isso, quem faz... não! está dentro do ser humano, eu acho que está dentro de todo mundo as pessoas gostam por que existe o like nessas redes sociais? que é... cada like que a pessoa recebe é um preenchimento interno é uma sensação de que, opa, gostaram de mim, opa eu fui aceito, fui reconhecido e isso torna-se muito importante e até viciante quanto mais a pessoa vai recebendo os likes mais ela vai se preenchendo com a pessoa e aí a gente pode até para as pessoas que são muito mais vistas são muito vistas, aliás elas têm um caminho que vai da admiração para a fama e para o poder eu acho que o poder pode ser o ponto final, o último a necessidade de poder, a sensação de poder ela é tão forte em algumas pessoas ou num número grande de pessoas que levam elas a esse risco é essa coisa que beira o absurdo quando a pessoa morre, né? para fazer uma selfie interessante uma selfie que vai ser muito vista vai ser muito admirada essa necessidade de poder ela tem alguma lógica em algumas situações quando a pessoa tem um retorno até financeiro o retorno financeiro pode ser muito grande algumas pessoas elas são muito famosas por serem elas mesmas por estar postando o que ela faz no dia a dia por estar postando o produto que ela usa por estar postando o pacote que ela abre que chegou do correio e quanto mais famosa e mais vista mais empresas vão mandando pacotes para ela abrir publicamente porque vira uma publicidade às vezes paga às vezes só a quantidade de visualizações dá uma remuneração quem está no youtube está por isso muitas vezes, né? eu também não posso falar eu estou aqui para ser vista é claro que eu quero eu estou com 115 mil inscritos eu gostaria de muito mais o meu objetivo é mostrar a psicologia mostrar no que o psicólogo trabalha o que ele pode oferecer em termos de ajuda profissional eu falo de comportamento falo de pessoas o meu retorno é esse então a gente não está aqui para jogar pedra em ninguém porque claro que quem está se colocando a público está querendo ser visto a questão é de quando essa coisa fica viciante quando a pessoa ela tem esse retorno tão forte de rede social que ela está num grupo de amigos está num restaurante jantando com a sua família e com o celular na cara ela deixa de falar com as pessoas que estão ali do lado dela para se relacionar com pessoas que ela nunca viu na vida para estar respondendo comentários que colocaram na sua rede social e quanto mais inflamado o comentário ou positivo ou negativo mais a pessoa se envolve e aí tem um outro ponto importante do ser humano ele é ele é movido por emoção ser humano tanto a positiva como a negativa quando tem uma briga todo mundo quer ver o que é aquela briga quando tem um acidente na rua na estrada a estrada para de pessoas que querem ver ninguém está ali para ajudar e isso é uma ponta interessante também quando tem um acidente a quantidade de pessoas que param para fotografar acaba sendo muito maior das pessoas que param para ajudar então isso faz a gente pensar no que o ser humano está se tornando o que ele está fazendo com ele mesmo por que isso é tão importante eu não estou aqui para que as pessoas deixem de tirar selfie eu acho que o importante é que as pessoas revejam o quanto que essa necessidade de ser visto de ser admirado está ultrapassando os limites de ela realmente viver a ponto de que o que esse inscrito mesmo me contou que as pessoas fazem viagens elas vão para lugares legais bonitos, interessantes, bacanas e fotografam o tempo todo tira selfie o tempo todo e ela vai curtir a viagem quando chega em casa que ela vai olhar as próprias fotos que tirou porque enquanto ela estava lá ela não curtiu não desfrutou o momento ficou muito preocupada de qual era o ângulo qual era a luz qual era a pose para registrar aquilo para quê? se acabou vivendo aquilo muito pouco e a selfie é uma coisa interessante a selfie ela não é moderna a selfie é muito antiga desde que inventaram fotografia a primeira selfie registrada foi em 1839 uma pessoa um rapaz que se fotografou na frente da sua loja ele ficou 15 minutos parado para que a foto fosse registrada porque era a tecnologia da época precisava desse tempo de exposição de parado ali de exposição diante da máquina e tirou aquela selfie depois tem um registro de 1914 a duquesa Anastasia filha do Czar Nicolau II de 13 anos tirou uma foto dela mesma na frente do espelho as famosas selfies no espelho e você vê como essa esse gosto de se registrar de se fotografar porque selfie é isso é um autorretrato às vezes sozinha às vezes com outras pessoas às vezes registrando o fundo o local onde ela está o que ela está fazendo e o interessante é que muitas vezes essas selfies registram uma alegria que só acontece no momento da foto a pessoa está ali tirando a foto acabou a foto ela está assim né e quem está perto das pessoas que tiram selfie vê isso com muita clareza então o interessante é a gente perceber isso esse mundo idealizado que chama muita atenção de quem vê a selfie do outro de quem entra no Instagram do outro para ver a alegria dele a vida dele emocionante o colorido da vida do outro que parece que só tem no outro não tem na sua e a gente não imagina que esse colorido é aquele momentinho né que o resto do dia da pessoa foi tão normal quanto o seu quanto o meu quanto de todo mundo e isso acaba fazendo uma comparação injusta porque é uma comparação com a fantasia não com a realidade da outra pessoa com a fantasia que a pessoa está vendendo a respeito da sua própria vida porque ele gosta de acreditar que a vida dele tem esse colorido todo às vezes a pessoa se alimenta com essa sensação de que ela tem essa outra vida paralela né e que acontece muito intensamente na internet não acontece de verdade e por isso que a pessoa passa horas passa o dia inteiro na internet olhando a rede social olhando o que acontece porque a vida dela passou a ser aquilo paralelo né o dia a dia dela que ela escova os dentes que ela leva filho na escola ou que ela vai pra sua escola acaba ficando tão sem graça né comparando com com esse glamour e com essa intensidade emocional que acontece então vamos dar uma repensada nisso no tanto que a gente precisa disso de se colocar de ser admirado ou de admirar pessoas que estão tendo uma vida que provavelmente não seja nada daquilo pra gente ser um pouquinho mais intenso na nossa vida real pra gente buscar essa intensidade no nosso dia a dia mesmo nas coisas que a gente faz e buscar prazer no que a gente faz buscar realização no que a gente faz e sair um pouquinho desse virtual não saia totalmente senão você vai deixar de viver tem coisas muito interessantes bacanas é bom a gente dar uma passeadinha né eventualmente ver o que te o que te dá informação o que é importante o que te acrescenta mas fazer um bom filtro principalmente quando você percebe que você está vivendo esse paralelo de uma forma muito intensa isso também não é exclusivo de internet tá isso já aconteceu muito com pessoas que vivem com jogos né o tempo todo jogando no computador não tá nem se relacionando não tá se expondo não tá nada mas tá vivendo uma vida paralela já aconteceram com pessoas que liam as pessoas elas criticam bastante hoje ninguém mais lê só fica na internet com textos curtos um livro também te tira da tua realidade e faz você viver aquela vida do personagem do livro tem o limite do papel tem o limite do livro que acaba de você procurar um outro livro e isso é legal porque te volta pra tua realidade pro teu dia a dia antes de você viver uma nova história de outro livro acontecia na televisão pessoas que ficavam totalmente idiotas agora hoje parece que a televisão tá sendo muito menos vista muito menos vista e a internet tá tomando um lugar muito grande da televisão mas a televisão também pessoas que ficavam horas, dias inteiros na frente da televisão mudando de canal procurando alguma coisa interessante porque a própria vida não tava interessante então o legal é isso é você se alimentar de coisas legais bacanas de você gostar de você mesmo gostar da sua companhia gostar da companhia das pessoas reais à sua frente porque as pessoas reais à sua frente elas vêm com um pacote completo ela vem com aquela parte legal mas vem com defeito vem com chatice vem com uma série de coisas que faz parte e quando você não quer viver o lado chato e você quer desligar a pessoa da sua frente às vezes dá vontade pegar o controle remoto e apagar a pessoa que tá na tua sala você quer desligar a pessoa não desliga isso a pessoa consegue na internet por isso que a internet fica tão interessante esse papo tá chato simplesmente eu saio dessa página não tem esse trabalho de elaborar um encerramento com essa pessoa só que essa elaboração é o que faz a pessoa crescer é o que faz a pessoa ser viva ser intensa ser um humano de verdade pensa nisso tá difícil sozinho conta com o psicólogo pra te trabalhar como uma pessoa como um ser humano bacana obrigada